Vamos para mais uma corrida, é a quinta do dia na categoria VX5, VX6 e VX7 Pilotos no gate, só esperando, caiu o gate, passou a bandeira verde, sobe a placa de 5 segundos, caiu o gate Sai, sai da frente, que eles estão acelerando, enrolando o cabo Aqui na pista do esqui, Parkinson Rock Interpolista, é a terceira etapa do circuito paulista de Velocross 2022 Mais uma largada, é a quinta categoria do dia, Jorge, vamos junto com eles Olha, prometo essa bateria Rodrigo, os pilotos saíram de uma forma magistral E esperamos que seja uma bateria de muita adrenalina Para você que está acompanhando aí na TV Faster, seja bem-vindo, seja bem-vinda Estamos aí com a transmissão da terceira etapa do circuito paulista de Velocross 2022 Aqui no Spark Parkinson Rock 10 minutos aí de muita adrenalina, muita aceleração, muito giro de motores Vem os pilotos aí para abrir a primeira volta Vem os primeiros colocados, briga aí pela primeira posição Vamos junto com eles aí de carona aí na briga pela primeira posição Passa na primeira posição o Paulo Pereira e a Nasi, moto número 501 Na segunda colocação, logo atrás dele está o Sandra Alex Oliveira, moto número 200 Na terceira colocação passa o Taquara, moto número 15 Na quarta colocação passa o Pedro Cirino, moto 81 O Wagner Lopes, moto número 32 Passa na quinta colocação o Paulo Pereira e a Nasi, moto número 501 É o primeiro, Jorge É, vai ser um duelo muito interessante porque o Paulo e o Sandro aí Os dois primeiros aí realmente vêm disputando essa bateria Olha, vai ser uma loucura do começo ao fim, Rodrigo É categoria VX5, VX6, VX7 e promete muita briga até o fim Estamos aí com 18 pilotos na pista Aqui do Ski Park em São Roque Estamos aí se aproximando aí dos 3 minutos de prova É a quinta categoria Depois a hora que for Depois aqui eu vou Só um peixe de pé esperto Só que muita velha na bandeira Para a gente colar Beleza, desce lá, galera Seguimos Categoria VX5 VX5, né Categoria VX5, VX6 e VX7 Largou bem aí o Paulo Pereira e a Nasi O Sandro também brigou ali na primeira volta Pela primeira posição O Sandro Alex Oliveira aí no moto número 200 A briga segue pela primeira colocação Daqui a pouco os pilotos vêm para abrir aí a segunda volta Estamos aí com 4 minutos de prova Uma prova aí de muita adrenalina, muita emoção Na terceira etapa do Securito Paulista de Velocross 2022 Abrindo a segunda volta Passando agora na primeira colocação O Sandro Alex Oliveira Ele que brigou aí na primeira volta Pela liderança Estava na segunda posição Brigou aí com o Paulo Pereira e a Nasi E agora aí na segunda volta O Sandro Estava na segunda colocação Assumiu aí a primeira O moto número 200 Deixando o Paulo Pereira e a Nasi Na segunda colocação O moto número 501 O Taquara O moto número 15 É o terceiro, Jorge É uma disputa acirrada Do começo ao fim O Paulo Pereira acabou perdendo a posição Para o Sandro Alex Que vem no crescimento Muito interessante na prova Portanto o Sandro Vai liderando a segunda volta Estamos aí na metade da Prova É a quinta corrida do dia É a TV Fast Levando pra você A terceira etapa Do circuito paulista De Velocross 2022 O Velocross aí Que tem como principal A diferença do motocross A ausência de saltos E obstáculos A prova é disputada É o circuito fechado Com um quilômetro de percurso Com dificuldades naturais E assim deixando os seis saltos Deixa A corrida Mais veloz Estão com seis minutos De prova Abrindo na terceira volta O Sandro Alex Aí assumiu Na segunda volta Assumiu a primeira colocação O Sandro Moto número 200 Segue na primeira colocação E o Taquara O Taquara Que estava na terceira colocação Passou o Paulo Henrique O Paulo Pereira O Taquara Moto número 15 É o segundo O Paulo Pereira Agora que chegou a liderar Cai para a terceira colocação Aí o moto número 501 Jorge Olha Olho nele Esse Taquara Ele vem aí Realmente Uma crescente Fundamental Na bateria Vem aí Realmente Disputando O primeiro lugar Com o Sandro O Paulo Pereira Acabou vacilando Aí Perdendo tempo Aí E agora está apenas Na terceira colocação Sete minutos e vinte Lembrando que são dez minutos de prova É a categoria VX5 VX6 VX7 Vamos juntos aí Com os pilotos Aí na terceira etapa Do Circuito Paulista De Velocross Dois mil e vinte e dois Mandando um abraço aí Para o nosso amigo Tamura Ele que organiza aí Com a sua empresa Tamura Promoções e eventos Organizando aí O Circuito Paulista De Velocross Dois mil e vinte e dois Grande abraço Tamura Valeu Abrindo a quarta volta Segue na liderança O Sandro Alex Oliveira Moto numeral duzentos O Taquara Segue na segunda colocação Moto numeral quinze O Paulo Pereira Iannassi Moto numeral quinhentos e um Segue na terceira colocação O Sandro Que passou aí Na última volta Com o tempo de um e vinte e sete O Taquara também Vai buscar o Sandro Ele também passou aí Com o tempo de um e vinte e sete Jorge A briga está boa aí Muito bom O Taquara vai em busca do Sandro Muito boa A disputa acirrada Entre o Sandro e o Taquara E olha Ele realmente Vem aí Sofrendo uma pressão Muito forte Do Taquara E vem aproximando Estamos já na quarta volta Portanto Briga acirrada Você vai junto Com os pilotos Abrindo aí a quinta volta Segue na liderança O Sandro Alex Moto numeral duzentos O Taquara segue Na segunda colocação Com a moto Númeral quinze O Paulo Pereira E a Nassi Segue em terceiro Com a moto Númeral quinto e um E agora o Sandro Ele conseguiu abrir um pouquinho De tempo Para cima do Taquara Na última volta O Sandro Que é o líder Passou com o tempo De um e vinte e oito O Taquara Que está na segunda colocação Passou com o tempo De um e vinte e cinco Três segundos De vantagem Do Sandro Que é o primeiro Para o segundo Do Taquara Jorge É o Sandro Consegue aí Uma vantagem Não é tão grande Mas suficiente Para continuar Na liderança É a quinta volta Vem para a sexta volta Com grande chance De vencer a bateria O Sandro Alex Oliveira Vamos caminhando Para o final Da categoria VX5 VX6 E VX7 Dez minutos De prova E a briga Segue acirrada Pelas primeiras Colocações Você vem comigo Vamos juntos De carona Com os pilotos Na terceira etapa Do Circuito Paulista De Velocross 2022 Chama 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 Bandeira quadriculada Para ele Sandro Alex Oliveira Moto numeral 200 Passa em primeiro Na segunda colocação Moto numeral 15 O Taquara Na terceira colocação O Wagner Lopes Moto numeral 32 O Paulo Pereira E a Nassi Chegou a liderar No início Termina na quarta colocação Moto numeral 501 Em quinto Passou o Pedro Cirino Moto numeral 81 Jorge Grande vitória Do Sandro Alex Oliveira Moto numeral 200 O Sandro Fez uma grande prova Acabou aí no início Saindo em segundo Já que o Paulo Pereira Acabou saindo na frente Mas Conseguiu recuperar Tomou a primeira posição E aí liderou De ponta a ponta Logicamente Sofreu a pressão Do Taquara Mas No final da prova Deu tudo certo Venceu aí A bateria Portanto Parabéns Ao Sandro Alex Oliveira Vencedor aí Do VX5 E aí Vamos acabar com a sessão De 30 minutos Ele chega Será que ele já cai Em polo Mas Está dentro De 50 minutos Vamos embora E aqui Vai ganhar A gente Vamos com a coisa Vamos embora Porque estava muito bom A sessão Então Tipo Teve uma hora Que eu cheguei Então O Ucran Tomou uma Ultimate Agora É a última Mas depois tem É a meia dúzia Agora Mas Está errado Então Aí está certo É a meia dúzia Tô Atéco Dopo Então Primera A Má 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 Mais Má rooms Má Má Imagina Má 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 Tchau 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 Tchau